Noite linda, feita no carro, deixou um turno no clima A gente tem a motoria, direto nas marinas do rio Só vem, não desejo mais ninguém Que eu vou te levar pra dançar minha A praia fica tarde, gente, pro maracão Mas não aguenta que existe, me engana, desce, tequila Imagina que esse dia não vai acabar O pai só passa pra cá e vem em volta Se mais coelha, tá caliente, vai ser uma lança de remã Eu vou ter metade, tô troco em pé, eu vou dar fogo Não vou levantar, não vou levantar, não vou levantar Esse bar que dá, essa vira, foda, 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 foda Olha pro meu olho, esse filho é outra parada A hora morena me faz sentir o que eu bem pensava E eu me imaginava, de novo pra viajar E me curva, mas ele não quer mais nada E eu tenho que ser minha mulher, tirando a cabeça aos pés E dentro desse sol, eu tenho uma ideia O que me faz se mover, vou bater, queremos viver E não vai esquecer Essa noite é quase tudo o que você gosta E a vontade que eu tenho é a melhor proposta De ele tocar, se não que faço essa voz Se ele tá disposto, assistindo o forte, não gosta A hora que o banho vai beber, a noite brinda Entra no carro, deixa o músico, o fim A noite será uma alofia, direto pras marinas No dia só vem, eu não despeço mais ninguém Eu vou te levar pra dançar em uma ilha Para de cima, cá de frente pro mar Eu vou te levar pra dançar em uma ilha Para de cima, cá de frente pro mar Eu vou te levar pra dançar em uma ilha Pra de cima, cá de frente pro mar E aí, rapazinha, tá certo? Meu nome é N1, mano. Estão atrás de novo em Toro, né, minha velha? Essa semana só me toca assim. Mas nesse chupo é mais uma surpresa, certo? Aí, quero agradecer, meu mano, Logueira, por estar comigo hoje. A Casa de Cultura está cedendo espaço pra gente, certo? Logueira, pode soltar a próxima aí. Tchau, tchau.